As negociações entre as Farc e o governo colombiano vivem momentos de tensão após a retomada dos bombardeios contra os acampamentos dos rebeldes e do ataque que deixou 11 militares mortos. Mas o presidente Juan Manuel Santos se comprometeu nesta terça-feira a continuar o diálogo com os líderes dos esquerdistas. Eu escolho a paz como um objetivo final. Eu vou arcar com a responsabilidade, como sempre fiz, dos grandes riscos que implicam a busca pela paz. O chefe de Estado colombiano reforçou que não vai se sentir pressionado a um consenso final e que os rebeldes terão de provar que querem realmente acabar com os confrontos no país. Membros das Farc, a bola está com vocês. Agora é hora de demonstrar que a paz também é o que vocês sonham e que a legalidade vai ser o próximo passo. Santos e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia negociam processo de paz em Havana desde novembro de 2012. O país vive um conflito armado entre guerrilhas, forças militares e traficantes de drogas que deixou em 50 anos ao menos 220 mil mortos e mais de 5 milhões de deslocados.